...e pereiros, e pereiros, e pereiros, e ameixeiros, e pesegueiros, mas o que dava esse ano eram as pereiras e mesas matérias. Havia flotado a correr para nós, para o abadre, para os senhores, para os pecunos, para os pobres. Uma enchente, uma fatiga. E deixou mais do mundo, vim pronta como aquela, tanto e tão clemente, tanto e tão bonitinha.